Você tá sabendo que nessa sexta-feira vai vir um novo pet da galáxia? Se não, hoje eu vou te mostrar como você vai conseguir ele. É uma forma bem fácil aí, além de outros itens, como essa bota maravilhosa que é roupinhas para pets e essa mini poção de crescimento também, além de outros tipos de recompensa. Basicamente, pra você conseguir esse petzinho, você vai precisar concluir as missões, as necessidades do seu pet normal. Por exemplo, eu estou farmando com um corvo, mas eu poderia também estar farmando com o cachorro ou qualquer outro pet. E aí quando eles pedirem alguma coisa, eu posso completar e a cada necessidade você vai subindo o seu XP e vai aumentando o nível do seu passe da galáxia. Lembram do Pony Pass, do Sunshine Pass? É mais ou menos nessa pegada. Então, por exemplo, ele pediu pra beber, vou colocar ele aqui pra beber e a cada tarefinha que você fizer, você vai ganhando aí o XP. Dessa vez não terá minigames, é só literalmente cuidar do seu petzinho pra você conseguir as recompensas. E fiquem atentos, joguem todas as semanas, porque a cada semana esse passe da galáxia vai dar uma mudadinha. Então fica atento porque as recompensas vão variar. Além disso, vai ter um fragmento galáctico, que é como se fosse uma nova moeda. Então vocês guardem essa nova moeda, ainda não foi revelado pra que elas servem. Mas uma teoria minha é que esses fragmentos serviriam pra gente trocar por pets, tá? Pets da galáxia. Por enquanto, só esse foi revelado até o presente momento, mas vão vir mais pets da galáxia, além desses aí que vocês estão vendo. E sinceramente, eu não sei se eu fico feliz por esse alienígena que cobra impostos da gente, ou se eu fico triste, porque da última vez o nosso encontro não foi muito legal. Não sei se vocês lembram, mas ele colocou um buraco negro que sugou completamente a ilha do Adotmi. Mas o lado bom disso é que ele liberou aí pra gente o salão de beleza e a pizzaria, o que gerou novos empregos. Porque afinal, ele cobra impostos e ele viu que só cuidar de pet não tava rendendo. Então ele colocou dois empregos aí, que seria a pizzaria e o salão de beleza. Esse cara é do bem ou é do mal? Eu não consigo compreender. É uma fase de amor e ódio por ele. Sinceramente, eu ainda não consigo confiar nele, porque sabe-se lá se ele não vai remover algum pet aí do jogo pra tá fazendo experiências científicas, enfim. Não sei, não consigo confiar, mas o passe da galáxia vai estar aqui, tá bom, gente? Atualmente é isso aqui, mas como vocês podem ver no videozinho, ele tá aqui do lado da loja de roupinhas para pets e também da escola. Uma dica importante que eu posso te dar pra você conseguir mais aí passos da galáxia, mais recompensas, é se for possível usar mais de uma conta, usar mais de um celular aí ao mesmo tempo. Seu pai e sua mãe não tiver usando, pede emprestado, farma por família aí em outras contas, cuida de dois pets ao mesmo tempo. Eu acho que pode dar aquela ajudadinha. E pra galera do PC, tem um vídeo aí que eu ensino como que abre mais de uma conta no PC, também ajuda muito. E não sei, gente, eu tô meio desconfiada desse alienígena também, porque eu vi uma influencer querendo fazer troca por mil ovos aposentados, além de outras pessoas que estavam muito ansiosas pra trocar o ovo aposentado, então eu fiquei confusa, eu não sei se essas pessoas estão desconfiando que o ovo aposentado vai sair, o cachorro, o gato, não sei, gente, mas eu suspeitei assim, mas o Adoshmi não deu nenhuma pista, foi mais essa atitude do pessoal aí, não sei se eles estão sabendo alguma coisa por debaixo dos panos, mas que foi suspeito foi. Então vamos esperar, vamos aguardar, eu espero que não removam, né, deixa aí no joguinho. Mas agora me conta vocês, vocês estão desconfiados de alguma coisa? Se fosse removido o ovo aposentado, com gato das neves, cachorro, coelho, você iria gostar ou não? Você acha que isso poderia ajudar na valorização desses pets ou acredita que não? Comenta aí que eu tô muito curiosa, um super beijo e tchau!